Go slow, take control, in circles we go round, moving with unconscious feelings, that will bring our... Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, Tom Dias, de Maús, vindo aqui falar um pouco sobre essa camiseta aqui. The Lord, my shepherd, I lack nothing. Salmo 23, do Senhor é meu pastor e de nada não tenho falta. É uma camiseta feminina da cor chumbo. Esse material, ele é feito 50% algodão e 50% poliéster, para justamente dar essa textura. E o que acontece? Algumas características dessa camiseta. Ela tem aqui o acabamento em galão, um galão que é dobrado aqui dos dois lados. Uma manguinha um pouco mais sequinha, um pouco mais curta. Ela faz exatamente essa curva aqui na parte do busto, ela entra um pouquinho e sai aqui no quadril. Justamente para valorizar a curva feminina. Então, essa camiseta aqui sempre sendo feminina. Com a etiqueta localizada, em Maús aqui na barra, identificando o produto. Todo produto do em Maús, você lava e coloca para secar na sombra. Nunca coloque para secar o sol direto. Por que que acontece? O sol esturrica, ele seca, ele puxa muito a cor do produto. O link do vídeo, se você estiver vendo no YouTube, está aqui no nosso descritivo. Ou se você estiver vendo esse vídeo pelo site, é só você colocar o seu CEP, colocar o seu tamanho, clicar em comprar, escolhe o meio de pagamento. Você tem depósito, boleto ou cartão de crédito. Você que escolhe. E chega na sua casa rapidinho. Lembrando que os créditos acima de R$200,00 são por nossa conta, hein? Então aproveita, compra logo sua camiseta e desfrute.